Grupo Naveza, é aqui que você vai comprar seu Ford, condições imperdíveis que só o Grupo Naveza faz pra você. E lembrando, tem test drive pra você conhecer. Não dirigir o K, é dirigir e se apaixonar pelo K completo a partir de R$ 43,990. É preço do Grupo Naveza que você encontra só aqui. Daí você fala, o cara é automático? Tem o K completo, 1.5 automático, por apenas, anota aí, só R$ 54,990 e pode comparar. A EcoSport automática completa por apenas R$ 68,990. E você sabe, Grupo Naveza é quem mais vende Ford Ranger no país por causa do preço e do atendimento especial pra você que gosta de Ranger. Olha lá aí na sua telinha, essa Ranger XLS automática a diesel completa R$ 2.020, um preço que ninguém tem. Só R$ 125.990. E traz o teu compartilhamento que ele é muito bem-vindo, muito bem avaliado aqui. E tem seminovos. Direto do showroom de seminovos Naveza, Nações Unidas, uma oferta melhor que a outra. Chegando pra você, Etios Platinum 2016, completo por R$ 37,990. Sorrento EX 2.4 2012, completa por R$ 43,990. Tem também o C4 Lounge 1.6, exclusivo 2017, único dono impecável R$ 56,990. Tem o Centro SV 2.0 automático 2015, abaixo da tabela, só R$ 41,990. Agora vem chegando o Peugeot 307, 1.6 2009, mais teto solar esse carro por R$ 18,990. Quer um Cruze da Chevrolet, LT 1.8 2016, tá ótimo. Abaixo da tabela, só R$ 49,990. Golf Variante, esse é 1.4 Highline 2015, carro maravilhoso. Top de linha, teto solar por R$ 64,990. Paleo Essência 1.6 2015, completo por R$ 29,990. Tem o Cacedão 1.5, você que trabalha com o aplicativo 2017, só R$ 33,990. É a primeira parcela do PVA, é presença da Anavesa Nações Unidas. Número da Nações Unidas 22.333, o telefone é o 4750-2174. Vem pra cá e aproveite essas grandes ofertas. Número da Nações Unidas.